O que o comida de boteco do Kitanda Gastrobar tem de diferente, maninha? Pra entender, vamos desvendar um prato muito especial proveniente dos alçais, uma etnia de habitantes da Nigéria. Muitos desse grupo de negros islamizados foram trazidos como escravos para o Brasil. Deles, herdamos uma receita que está presente em diversos livros de história. O arroz de alçá é uma receita de origem africana e hoje ocupa espaço na culinária da região nordeste do Brasil, especialmente na Bahia. Na receita tem tudo o que o baiano gosta. Camarão, carne seca, arroz branco, azeite de dendê, leite de coco e muito mais. Não é difícil entender porque esse era o prato favorito do escritor Jorge Amado. E foi inspirado nesse prato que o Kitanda Gastrobar criou esse croquete, cheio de sabor. Aqui temos todos os ingredientes do arroz de alçá numa única bocada. E é ele que está participando do comida de boteco. Para provar, chega lá no Kitanda. O croquete custa apenas 35 reais. E você pode aproveitar para tomar com uma cerveja bem gelada, em frente ao farol da barra, que é luxo maior, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.